Então, bom dia. Hoje, para tomar o quarto ano, nossa aula é de ciências. Nós vamos falar das relações alimentares. Então, vejam aqui, eu já comecei a aula, mas já separei aqui uma imagem, para a gente ver o que nós chamamos de cadeia alimentar, certo? Nós vamos abordar nessa unidade. Não na aula de hoje, certo? Essa unidade vai ser separada em duas aulas. Hoje nós vamos falar dos seres que compõem essa cadeia alimentar e depois entender como é que ela funciona, certo? Mas para vocês verem aqui, nessa imagem, nós podemos observar que existe uma relação alimentar entre os seres vivos, certo? Então, na natureza, todo ser vivo é importante, porque todo ser vivo vai compor, vai fazer parte de uma cadeia alimentar. Aí, o que é uma cadeia alimentar? Cadeia alimentar nada mais é que essa relação em que um ser vivo, ele vai depender do outro, então um ser vivo, ele vai estar se relacionando com o outro, vai estar uma relação existente entre eles, para que eles possam se alimentar, certo? Então, nessa cadeia alimentar, um ser vai acabar dependendo do outro, para que ele possa se alimentar. Nessa cadeia alimentar, nós vamos destacar aí, certo? Três grupos, chamados produtores, consumidores e decompositores. Produtores, consumidores e decompositores. É justamente sobre eles, a nossa a nossa aulinha de hoje, certo? Então, vocês vão pegar o módulo de vocês, vão abrir na unidade três, ciências, certo? Página dois de ciências. Pronto, essa página aqui, ó, acabei de abrir. Relações alimentares. Como vocês podem observar na imagem, né? Nós temos aí alguns seres vivos, né? Os vegetais, né? As plantas. E aqui duas aves, né? Que estão se alimentando de outros seres. Aqui, vejam só, essa ave, ela está se alimentando do peixe, só que essa outra está se alimentando da carnência, da carcaça de um outro animal, certo? Então, nós vamos discutir que cada um deles vai ser classificado de uma maneira diferente. E isso, de acordo com a sua alimentação. Ah, como assim? De acordo com a sua alimentação? E ali eu tenho uma planta, né? Que é um vegetal. Então, nós iremos destacar na nossa aula de hoje que as plantas, elas também precisam se alimentar. E no caso delas, é mais interessante que elas conseguem produzir o próprio alimento de gramas. Então, vejam só, para a girafa, aqui, por exemplo, se alimentar, ela vai precisar da planta. Mas, para a planta se alimentar, ela só vai depender de fatores, né? Ao seu redor. Então, para que ela possa produzir o alimento dela, ela vai precisar de água solar, vai precisar do caos carbônico, vai precisar de água, alguns sais minerais, mas que ela, ela mesmo, como ser produtor, vai conseguir produzir esse alimento dela. Então, ela não vai depender de ninguém para se alimentar. Ela, mesmo com recursos da natureza, consegue produzir o próprio alimento dela, certo? Mas, já, já, em cair nesse ponto. Primeiro, nós vamos destacar aqui, no começo da nossa unidade, a importância da alimentação. Então, por que é tão importante nos alimentarmos? Os alimentos, né? São ricos, são ricos em nutrientes, né? São fontes de vários nutrientes, como proteínas, carboidratos, vitaminas, lipídios. Mas, esses nutrientes, né? São justamente eles que vão gerar energia para o nosso dia a dia, que vão fortalecer o nosso organismo, que serão responsáveis pela construção, né? De tecidos no nosso organismo, produção de células. Então, é muito importante termos uma alimentação bastante balanceada, bastante equilibrada. Sempre, né? Está variando a nossa alimentação, né? Então, ingerir frutas, vegetais, né? Então, carne, né? Que são ricas em proteínas. Então, tem uma alimentação bem variada. E hoje, né? Nós vamos justamente discutir o modo, a maneira como os seres vivos se alimentam. Então, nós vimos que eles fazem parte de uma cadeia alimentar, onde um acaba dependendo do outro, né? Para que possa se alimentar. Então, esses seres vivos, certo? Os seres vivos, de modo geral, engolando tanto seres vegetais como animais, certo? Lembrando que as plantas também são seres vivos, vivos em vida. Então, nesse momento, nós vamos separar em dois grandes grupos. Aquele grupo que consegue produzir o próprio alimento, e o grupo que não consegue produzir o próprio alimento, ele vai depender de outros seres vivos para se alimentar. Então, nós vamos justamente discutir três grandes grupos que compõem uma cadeia alimentar. São eles, os produtores, consumidores e decompositores. Vamos analisar, vamos estudar, conhecer um a um agora. Primeiro, os seres produtores. Olha só, o nome já diz. Produtores. Por que esse nome? Porque eles são capazes de produzir o próprio alimento. Os seres produtores são aqueles capazes de produzir o próprio alimento. Então, vai fazer parte desse grupo. As plantas, as algas, as marinhas e alguns tipos de bactérias, certo? Que possuem uma substância chamada, uma pigmentação chamada de clorofila, certo? Então, as plantas, as algas e algumas bactérias que têm essa substância chamada de clorofila, certo? Que é uma pigmentação. E dá justamente esse tom verde, isso é o verdeado das folhas. Então, a folhinha está verde porque ela tem clorofila. E essa clorofila, ela vai ser muito importante nesse processo em que a planta, em que a alga, em que o vegetal vai produzir o alimento dele. Então, nesse processo em que a planta, em que o vegetal vai produzir o próprio alimento, a gente vai chamar de fotossíntese, certo? Professor, o que é fotossíntese? Fotossíntese é o processo em que as plantas produzem o seu próprio alimento. Fotossíntese é o processo em que as plantas produzem o seu próprio alimento. E como é que ela vai fazer? Então, como é que a planta, ela consegue produzir o próprio alimento dela? Vamos analisar aqui essa imagem aberta. Vejam só. Eu tenho uma árvore, certo? Que vai fazer parte desse grupo dos produtores. É uma planta, certo? Então, a vida vegetal vai fazer parte desse grupo. Onde, vejam só, para produzir, para fazer um alimento, a gente precisa de ingredientes, certo? Então, a plantinha também vai precisar. Vejam só. Para produzir o alimento dela, ela vai precisar de energia obtida aqui por meio da luz solar. Então, a folha, certo? A folha é justamente onde a fotossíntese ocorre. Então, é onde a planta vai produzir o próprio alimento dela. A folhinha, por meio dessa substância chamada clorofila, ela consegue absorver a luz solar. Vai ser utilizada aí como energia. O que acontece? No ar, nós temos diversos gases. Então, ela vai absorver o ar, o chamado gás carbônico. Vejam só. Ela vai pegando alguns elementos, né? Onde ela vai conseguir formar o alimento dela. Então, ela absorveu a luz solar, absorveu o gás carbônico do ar. E as raízes, as raízes irão absorver água e sais minerais do solo. As raízes vão absorver a água e os sais minerais do solo, direcionar até as folhas. Que junto com o gás carbônico e a energia proveniente da luz solar, irão formar um tipo de açúcar, chamado de glicose. É justamente esse açúcar, justamente essa glicose, que vai ser o alimento da panquinha. Então, ela vai se alimentar desse açúcar, dessa glicose. Então, vejam só que interessante, né? A própria planta, ela mesma, pega esses elementos da natureza para produzir o alimento dela. Esse processo em que a planta produz o próprio alimento, chamado de fotossíntese. Certo? Então, é justamente na folha, na folha desses vegetais, que isso vai ocorrer. Graças à substância, denominada como clorofila, presente na folhinha. Certo? Essa substância é capaz de absorver a água solar, que vai ser fonte de energia nessa produção. Aí a folhinha absorve o gás carbônico do ar, a raiz vai absorver a água, essas minerais do solo, encaminhar a folha, para que com esses, vamos chamar, ingredientes, né? Eu tenha a glicose como resultado, o açúcar como resultado. Esse açúcar que a plantinha vai utilizar para poder se alimentar. Então, resumindo, os seres produtores, os seres produtores são aqueles capazes de produzir o próprio alimento. Irão fazer parte desse grupo as plantas, os vegetais, certo? Plantas, algas, os vegetais fazem parte desse grupo dos produtores, os seres capazes de produzir o próprio alimento. Plantas, algas e vegetais. Como é que eles produzem? Por meio da fotossíntese, que eu acabei de explicar como funciona. Certo? Vamos, então, aqui para o próximo grupo. Vale, vale, é importante ressaltar, né? Que as algas, mesmo estando no fundo do mar, elas também conseguem realizar esse processo, certo? De fotossíntese. E vale ressaltar também que nesse processo de fotossíntese, vejam só, nós temos mais uma imagem aqui embaixo. Nesse processo de fotossíntese, os vegetais, eles acabam purificando o ar. Por quê? No ar, né, existe um gás que é essencial para nós, para a nossa respiração, que é o gás oxigênio. E o outro que não é necessário, que é o gás carbônico. No processo de fotossíntese, a plantinha, ela vai absorver o gás carbônico. E no processo em que ela está produzindo o próprio alimento dela, ela vai produzir a glicose e produzir gás oxigênio. E como vocês podem observar aqui na imagem, ela absorve o gás carbônico, libera o gás oxigênio. Então, por meio da fotossíntese, ela também consegue purificar o nosso ar. Então, vejam a importância aí, né, da vida vegetal, das plantas, para nós, seres humanos também. Então, ela acaba absorvendo o gás carbônico, liberando o gás oxigênio. Aí, vejam só, ele traz um questionamento aqui. É verdade? As algas, as algas, são as maiores produtoras de oxigênio do planeta. Isso é verdade. Por quê? Porque a árvore, ela acaba produzindo oxigênio, mas que depois, por meio da respiração, ela também acaba absorvendo parte desse oxigênio. As algas, as algas, elas absorvem, por meio da respiração, uma quantidade menor de oxigênio. E, né, são encontradas em uma quantidade muito superior nos oceanos. Então, devido à quantidade muito grande de algas no oceano, né, nós podemos dizer que elas produzem uma maior quantidade de oxigênio. São essenciais. Saindo aí dos produtores, nós entramos no segundo grupo, chamado consumidores. Consumidores. Vejam só, se o nome produtores é porque eles produzem o próprio alimento, consumidores é porque eles irão consumir. Ah, então vejam só. Os consumidores são os seres vivos que não são capazes de produzir o próprio alimento. Eles dependem de outros seres vivos, de outros seres vivos, para poder se alimentar. Consumidores não produzem o próprio alimento, então irão depender de outros seres vivos para poder se alimentar. Os seres consumidores são classificados, são distribuídos em quatro grupos. Os herbívoros, aqueles que se alimentam de vegetais, apenas vegetais, certo? Os herbívoros, então nós podemos observar aqui no nosso livro. A cabra, por exemplo, a cabra é um animal herbívoro, certo? Porque ela se alimenta apenas de vegetais. Nós temos como consumidores os carnívoros, então são aqueles que vão se alimentar apenas de carne, certo? Nós podemos citar o leão, o tigre, grandes felinos que se alimentam aí apenas de carne. Tem sua alimentação pautada em outros animais. São os seres carnívoros. E nós temos os seres chamados de onívoros. Os seres onívoros são aqueles que se alimentam tanto de outros animais, de carne, quanto de vegetais. Então herbívoros, apenas vegetais. Carnívoros, apenas carne, outros animais. Os onívoros se alimentam tanto de vegetais, quanto de carne, de outros animais. E nós temos aí um quarto grupo, chamado detritívoros. O que são os animais detritívoros? São aqueles que se alimentam de restos de outros animais. Então vejam só, eles vão se alimentar do resto de outros animais, que já morreram e que estão ali. Ou de outros animais ou de plantas, certo? Então como por exemplo aí o urubu. Então o urubu, ele não caça. Então ele não vai atrás de um animal para poder se alimentar. Ele vai atrás do resto daquele animal. É um animal que já morreu. Então ele vai ali se alimentar daquele animal. Então é um ser detritivo. Os consumidores não são capazes de produzir o próprio alimento. Então vão depender de outros seres vivos para se alimentar. Por exemplo, a cabra depende, vamos supor, do capim. É um ser vivo, certo? Que é um ser vivo. Então ela não produziu o próprio alimento dela, que se alimentou de outro ser vivo. A aranha, que nós temos aí no nosso livro, ela não produz o próprio alimento dela. Ela se alimentou do inseto. Macaco, né? Então vai se alimentar aí de vegetais, de frutas. Vai se alimentar de frutas. Urubu vai se alimentar do resto, de outros animais. Então são seres que não são capazes de produzir o alimento deles. Eles dependem de outros seres vivos para poder se alimentar. E vão compor aí, como falamos agora, quatro grupos. Os herbívoros, carnívoros, onívoros e detritívoros. Certo? E nós temos um terceiro grupo na nossa cadeia alimentar, chamados de decompositores. Os decompositores, eles também não são capazes de produzir o alimento deles. Certo? Os decompositores não são capazes de produzir o próprio alimento deles. Então o que que acontece? Ele também vai precisar de outros seres vivos para poder se alimentar. O nome decompositores tem a ver com a ação que eles vão fazer. Por quê? Porque eles irão decompor, eles irão decompor aquela matéria, aquele ser vivo. E nesse processo de decomposição, né? Então ele vai se alimentar de seres mortos. Certo? Então no caso dos decompositores, eles irão se alimentar de seres mortos, né? Que já morreram. Fazendo a decomposição desses seres. Irão fazer parte desse grupo, né? De decompositores. Os fungos e as bactérias. O que que acontece? Quando o animal morre, na natureza, certo? Esses fungos e bactérias presentes no ar, presentes no próprio animal. Porque nesse caso os decompositores são seres microscópicos. Certo? São seres microscópicos. Então não tem a gente como a gente saber. Então eu tô aqui falando. Minha mão aqui pode estar cheia de bactéria. Eu não tô vendo. E essas bactérias vão compor esse grupo. De decompositores. Então quando o animal morre, né? Seja o meio do ar ou no próprio animal. Nós temos essas bactérias. Que irão decompor aquele animal morto. A pantinha que morreu. O animal que morreu. Esses decompositores vão entrar em ação. Os fungos e as bactérias. Irão decompor aquele organismo. E o que que acontece? Nesse momento que eles estão se alimentando. Daquele organismo morro. Eles vão liberando substâncias. Daquele organismo no solo. O solo ele absorve essas substâncias. E acaba se tornando um solo mais produtivo. Um solo mais fértil. Então os decompositores eles vão ser aí muito importantes. Certo? Porque nesse processo de decomposição. Eles acabam liberando substâncias. Presentes nesse organismo. Fazendo com que essas substâncias cheguem até o solo. Tornando ele mais fértil. Um solo mais fértil. Mais produtivo. Em ambientes mais úmidos. Em ambientes mais úmidos. Esses fungos e bactérias. Eles conseguem se reproduzir. Mais rapidamente. Certo? A temperatura também vai auxiliar aí. Nessa produção de fungos e bactérias. Então hoje. Hoje. Nós iremos trabalhar esses três grandes grupos. Certo? Na próxima aula. Nós iremos discutir o que é uma cadeia alimentar. E vamos aprender a montar e observar algumas cadeias alimentares. Então aqui. Nós podemos finalizar a nossa aula. Com essa pequena explicação bem breve. e simples. Para que vocês possam compreender e entender melhor tudo isso que eu falei na aulinha de hoje. Então vejam só. Deixa eu aumentar aqui a tela para a gente. Deixa eu aumentar aqui a tela para a gente. discutir. E finalizar a nossa aula. E finalizar a nossa aula. Então vejam só. Cada ser vivo tem uma maneira de conseguir o alimento. Cada ser vivo tem uma maneira diferente de se alimentar. No caso das plantas. Os vegetais. Eles conseguem fabricar o próprio alimento deles. Isso por meio da fotossíntese. O que é a fotossíntese? O processo em que as plantas produzem o próprio alimento. Como isso ocorre? A plantinha vai absorver a luz do sol. A planta vai absorver a luz solar. A luz do sol. Vai ser ponte de energia. Absorve o gás carbônico. Vai utilizar água e sais minerais que a árvore absorveu. Para produzir um tipo de açúcar. Denominado como um glicose. Que é o alimento dessa plantinha. Então elas serão chamadas de seres produtores. Capazes de produzir o próprio alimento. Por meio da fotossíntese. O segundo grupo. Certo? São os consumidores. Então, no caso dos consumidores. Eles não conseguem produzir o próprio alimento. Certo? E procuram comida no ambiente que vive. Ou seja, eles dependem de outros seres vivos para se alimentar. Como nós falamos. São distribuídos em quatro grupos. Os herbívoros. Se alimentam de vegetais. Certo? De plantas. Os carnívoros. Se alimentam de outros animais. Ou seja, de carne. Os onívoros. Se alimentam de carne. E vegetais. E plantas. E os detritívoros. Que se alimentam de restos. De animais. Ou plantas. Então também. Eram compor aí a nossa cadeia alimentar. E o último grupo. Certo? Ele é chamado de decompositores. Nos decompositores. Nos decompositores nós temos os fungos e as bactérias. Os fungos e bactérias. Eles realizam a limpeza do ecossistema. Por quê? Porque eles vão se alimentar dos animais e plantas que já morreram. Fazendo a decomposição desses organismos. Com essa decomposição dos organismos. Eles irão liberar a substância. Que vai tornar o solo mais fértil e produtivo. A maior parte desses decompositores. Não são visíveis ao olho nu. Certo? Mas alguns. Como alguns tipos de cogumelos. Eles são visíveis sim. Certo? Mas a maioria não dá para a gente visualizar. E esses três grupos. Vão formar o que nós chamamos de cadeia alimentar. Então a cadeia alimentar. Ela é composta de seres produtores. Consumidores. E decompositores. Produtores. As plantas. Os consumidores. Os herbívoros. Carnívoros. Onívoros. E petitívoros. E os decompositores. As bactérias e os fungos. Na próxima aula. A gente vai destacar. O que é uma cadeia alimentar. Certo? E vai destacar também. A participação. De cada um desses grupos. Produtores. Consumidores. E decompositores. Em uma cadeia alimentar. Então. Até a próxima aula. a próxima aula. Vamos lá.